Seja bem-vindo a essa live. Aqui é o Moisés Santos e quero aproveitar para falar um pouco sobre copy. Eu quero trazer um vídeo rápido sobre uma técnica muito poderosa de copywriting que faz toda a diferença dentro da sua estratégia de marketing. Eu quero compartilhar um pouco de conhecimento com você. E eu quero falar sobre o mecanismo único, que é algo que rege toda a criação de uma copy, de uma estratégia de vendas bem-sucedida. E eu vou mostrar para você como você pode utilizar o poder do mecanismo único dentro da sua estratégia. Tanto para criar um vídeo de vendas, tanto para criar o review de um produto, criar uma carta de venda, criar um e-mail. Você pode utilizar o mecanismo único. E o mecanismo único, ele praticamente é dividido em duas partes. O mecanismo do problema e o mecanismo da solução. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem, apenas copywrites, que já estão no mercado há muito tempo, sabem como utilizar isso de uma forma espetacular. E eu quero compartilhar com você. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, vou deixar dessa forma. E vamos lá. O poder do mecanismo único. Esse mecanismo único, ele vai reger toda a sua copy. Olha só. Dentro desse mecanismo único, você tem que deixar claro para o seu potencial cliente. Qual é a sua proposta única de vendas. E o que diferencia o seu produto dos produtos dos seus concorrentes. E por que as pessoas devem escolher você e não os outros, os seus concorrentes. E o que faz o seu produto único e desejável. O que realmente vai fazer o seu produto único, desejável, o seu produto diferente dos produtos da sua concorrência, é justamente o seu mecanismo único. Que alguns até podem chamar de a sua proposta única de valor ou proposta única de vendas. É algo que a sua concorrência não pode oferecer, porque somente você tem esse mecanismo único a oferecer a sua audiência. E o mecanismo único, ele é basicamente baseado em uma nova oportunidade que tem algo a realizar o desejo do seu cliente e que só é alcançável através desse seu mecanismo único. Por exemplo, digamos que, para ficar mais fácil de você entender o que é um mecanismo único. Digamos que existe um rio e não tem uma ponte para pessoas atravessarem o rio. E a maioria das pessoas atravessam esse rio nadando. E agora você aparece com um barco. Enquanto as pessoas atravessam nadando, isso tem consequências, porque elas vão chegar do outro lado cansadas e completamente molhadas. E se tiver alguma bagagem, vai ainda dificultar mais a travessia dessa pessoa. Agora imagine que você aparece agora com um barco. Agora com esse barco você pode ajudar essas pessoas a atravessar, chegar do outro lado, sem que elas precisem se cansar nem se molhar. E a bagagem que elas vão levar vai estar lá dentro do barco, também não vai molhar aquela bagagem. Então esse seu barco é o seu mecanismo único, é uma nova oportunidade e só você pode oferecer. Então esse é o seu diferencial. Agora imagine que tenha outras pessoas que tem ali uma jangada. Uma jangada não vai se comparar com um barco. Agora claro que com o passar do tempo surgem concorrentes e enquanto você está com um barco, o seu concorrente pode chegar com uma balsa e aí ele vai bater você. Mas nesse conceito de mecanismo único você consegue se diferenciar da sua concorrência mostrando que você tem algo que é completamente diferente do que a sua concorrência está oferecendo. Você também pode criar o seu mecanismo único analisando a sua concorrência, o que é que eles estão oferecendo e quais são as experiências dos clientes, do seu concorrente. E aqui nesse terceiro ponto eu vou te dar a receita de como você entender, decifrar e passar a utilizar esse mecanismo único na sua carta de venda, no seu vídeo de venda, na sua estratégia de marketing. Olha só. O mecanismo único fala sobre uma nova oportunidade, é algo novo que você está trazendo. Por que é algo novo? Porque as pessoas gostam de novidade. Aquilo que é novo, ele atrai a atenção, ele gera desejo. Então, a nova oportunidade, aí vem, é a chave para a sua nova oportunidade. O que você está trazendo agora para vender a sua audiência, é a chave para o quê? O desejo deles, ou seja, para a realização dos desejos da sua audiência, do desejo do seu cliente. E só é atingível, ou só é alcançável, através de quê? Através da sua oportunidade, do seu mecanismo único. No exemplo que eu dei, o seu mecanismo único é o seu barco. É o que vai realizar o desejo das pessoas, de atravessar o rio, chegar do outro lado, sem se cansar, sem estar molhada. E com as suas bagagens também, sem estar molhada. E isso só é alcançável, isso só é possível, através de quê? Do seu mecanismo único, que é o seu barco, o seu diferencial. Mais um exemplo, nova oportunidade, aí vem, conquistar seus clientes emocionalmente, é a chave, e aqui vem, para o desejo deles. É a chave para aumentar suas vendas, e só é atingível através do novo mecanismo, que no caso, da criação de uma copy mestre de alta conversão. Então, se você está vendendo um curso de copy, você tem que posicionar a sua mensagem em cima desse novo mecanismo. Você tem que fazer uma promessa diferente do que os seus concorrentes estão oferecendo. Então, isso é o seu novo mecanismo, e o seu potencial cliente, as pessoas que você quer atingir, elas só irão alcançar o desejo delas através do seu novo mecanismo, que é a sua nova oportunidade. Nesse caso, a criação de uma copy mestre de alta conversão, e só você consegue mostrar para a sua audiência esses segredos, e os outros concorrentes, eles não têm esse mesmo conhecimento. O mecanismo único, como eu já disse, ele é baseado no mecanismo do problema, e vem também o mecanismo da solução. O mecanismo do problema é você entender por que o seu potencial cliente, até o momento, ele não conseguiu ter resultado. O que foi que o impediu ele de ter resultado até aqui? Por quê? Quando o seu potencial cliente chega até você, até o seu produto, ele já testou várias outras soluções no mercado. Ele já comprou vários produtos de pessoas diferentes. A maioria desses produtos não funcionaram, não deram resultado para ele. E alguns até deram resultado por algum tempo, mas depois parou de funcionar, não deu mais resultado. Então, muitos desses clientes, eles chegam frustrados. Quando ele vê uma nova oportunidade, eles já vêm desconfiados. Ah, será que realmente isso vai funcionar? Será que isso não é semelhante aos outros que eu já comprei, que eu já testei, que não funcionaram, ou que funcionaram, mas depois pararam de funcionar? Então, você tem que usar o mecanismo do problema para mostrar que você entende essas pessoas. E você vai falar justamente sobre todos esses problemas que esse potencial cliente já enfrentou no passado. Os produtos que ele já testou e que não funcionou, os produtos que eles já testaram e que funcionaram por algum tempo, mas depois deixou de funcionar. E você tem que dar uma explicação do porquê do fracasso deles até aqui. Por que os outros produtos não funcionam, não conseguiram ajudar ele a ter resultado? Por que aqueles que funcionaram por um tempo, depois pararam de funcionar? Então, quando você aborda esse cenário, o mecanismo do problema, mostrando a causa, os motivos pelos quais o seu cliente não está tendo resultado. Já teve resultado, já teve resultado, parou de ter e agora você entra com o mecanismo da solução, que no caso é o seu produto, mostrando o seu diferencial, mostrando que seu produto não é como os demais. Que o seu produto traz a solução, que o seu produto vai resolver o problema dele, que o seu produto vai tirar ele da zona de conforto e vai levar ele até o estado desejado. Vai fazer com que ele tenha resultado. Então, perceba como isso é muito importante. Isso aqui é algo extraordinário porque vai fazer toda a diferença na sua estratégia. Tanto na criação de uma carta de venda, quanto em um vídeo de venda, ou até mesmo em meios de vendas, artigos de venda, em todas as suas campanhas, anúncios, isso faz toda a diferença. É você criar um mecanismo único, você entender os problemas para você abordar dentro da sua cópia o que o seu cliente já testou que não funcionou ou que funcionou somente por um tempo e depois parou de funcionar. Por exemplo, algumas pessoas já lançaram alguns produtos em cima do Facebook para ensinar os seus clientes a como ter resultado através do Facebook. Digamos que algum software. Só que depois de um tempo o Facebook vai lá e bloqueia. E os clientes, a sua estratégia era somente aquela, só tinha aquela única estratégia. Então, quando o Facebook bloqueou, os resultados desapareceram. Então, funcionou por um tempo, mas depois parou de funcionar. Esse é o mecanismo do problema. Qual seria o mecanismo da solução? É mostrar para o seu cliente que eles não podem depender exclusivamente do Facebook, que ele tem que ter outras fontes de tráfego. Que eles tem que aprender cópia, porque não é somente atrair visitantes para o seu site, para a sua página de venda. Não, você tem que saber criar uma mensagem bem estruturada, uma mensagem persuasiva, que faça com que o seu cliente tenha desejo de comprar. E mais, é você ter um mix de produtos para você não ficar escravo de novos clientes. É você ter um mix de produtos para você transformar esse comprador do seu primeiro produto em um cliente para comprar o segundo produto, o terceiro produto, o quarto produto, o quinto produto e assim sucessivamente. Então, ao invés de você ficar dependendo exclusivamente do Facebook todas as vezes que você quer vender o seu produto, é você ter mais produtos para vender para esses clientes que já compraram o primeiro produto. Com isso, você aumenta o seu fluxo de caixa. Com isso, você vai ter mais dinheiro em caixa para você investir em outras fontes de tráfego e não ficar limitado somente a um software que vai gerar tráfego para você através do Facebook ou de outra rede social. Você percebeu como eu abordei aqui o mecanismo do problema? Um software que a pessoa utilizava para gerar tráfego barato através do Facebook e aí o Facebook vem e bloqueia e a pessoa fica sem fazer vendas. Ela quebra. E agora você tem o mecanismo da solução que é não depender somente do Facebook, é você ter outras fontes de tráfego, é você saber criar uma copy persuasiva e você ter um mix de produto e você saber transformar comprador em cliente assíduo que vai comprar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto produto. E dessa forma você aumenta a receita da sua empresa. E aqui eu quero dar mais alguns exemplos de mecanismo único na prática em algumas publicidades que eu tirei print através de alguns sites. Aqui nós temos três imagens. E a primeira imagem tem a seguinte mensagem. Idosa usa planta milenar, reduz açúcar no sangue e melhora a vida. Aqui você percebe que existe o que? Um mecanismo único. Olha só. Uma planta milenar que vai reduzir o açúcar no sangue e vai melhorar a vida. Essa mensagem não está completa porque você percebe aqui que existe uma quantidade de palavras. Mas ele foi bem específico e ele consegue transmitir aqui o seu mecanismo único. O mecanismo único nessa mensagem é a planta milenar. E essa planta milenar, ela vai conseguir realizar o desejo do potencial cliente dele. Que é o que? Reduzir o açúcar no sangue e ainda melhorar a qualidade de vida. Somente através desse pequeno texto você pode desenvolver toda a sua cópia. Por quê? Porque você já tem a mensagem central que é o seu mecanismo único que vai reger toda a sua cópia. E baseado nisso aqui, nesse mecanismo único que é uma crença que você vai fazer a pessoa acreditar, você vai desenvolver toda a sua cópia. Tanto de vídeo, tanto escrita, e-mails, anúncio. Olha aqui, a mesma mensagem, só que um pouquinho diferente. Olha só, planta milagre da natureza, reduz açúcar no sangue e melhora a vida. Aqui é o mesmo autor. Ele modificou a imagem e também deu uma modificada na mensagem. Isso aqui é teste que ele está fazendo para ver qual dos dois anúncios vai gerar mais resultado. O que gera mais resultado é o que ele vai investir mais. Mas aqui você percebe que o mecanismo é o quê? A planta milagre. É o milagre da natureza que vai reduzir o açúcar no sangue e melhorar a qualidade de vida da pessoa. E baseado nisso, ele reeditou da sua cópia. Tem também aqui, um outro mecanismo. Descoberta. A descoberta é o quê? É a nova oportunidade. Faz a atividade do couro cabeludo voltar ao normal em 90 dias. E aqui ele pode dizer. Isso só é possível através do produto XYZ. Que é o mecanismo único dele. Bem, então, aqui baseado nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que já deu para abrir a sua mente e mostrar que quando você estuda a cópia, você tem um leque de opções para você utilizar ao seu favor, para atrair mais clientes. Muitas pessoas pensam que para atrair mais clientes, é necessário investir milhares em tráfego e gerar milhares e milhares de visitas. Mas isso é um engano. Por quê? O fato do seu site, da sua página de vendas, do seu vídeo, estar recebendo milhares de visitas, não significa mais conversões. Não. E eu vou explicar o porquê, para finalizar esse vídeo. O seu site, ele pode receber muitas visitas. Mas, se não tiver, se o seu site não tiver uma boa cópia, se o seu vídeo não tiver uma boa cópia, não adianta receber milhares de visitas. Não vai converter, não vai aumentar as suas conversões. Agora, se você tem uma cópia mestre, uma cópia persuasiva, e você gera milhares de visitas, aí sim, aí você vai ter muito resultado. Você vai gerar muitas vendas. Por quê? Quanto mais visitas você receber, a sua mensagem está sendo exposta a um número melhor de pessoas. E existe mais oportunidade de você fechar negócios com essas pessoas. Mas, é a sua mensagem. É a sua mensagem que vai garantir o sucesso ou fracasso dos seus negócios. É o que vai garantir que você vai fazer mais vendas ou que você vai fazer menos vendas. É a sua cópia. Então, muitas pessoas se preocupam muito em gerar tráfego, mas não estuda cópia. E, com isso, deixa de gerar mais resultado. Agora, no mês que vem, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento Copy Master. É um treinamento novo que eu estou lançando agora, onde eu vou ensinar a você a como criar cópias mestre. Copy de alta conversão. E eu vou te dar vários modelos para você não precisar criar a sua cópia do zero. Você vai aprender a criar cópia do zero? Vai. Mas, você já vai ter estruturas prontas para você seguir. Modelos prontos. Para você que está iniciando agora, você não vai precisar estudar seis meses, um ano, dois anos para poder criar a sua cópia. Uma cópia de alta conversão. Não. Você vai pegar um modelo e você vai seguir um modelo. Você vai ter templates e você vai ter as orientações e as explicações para você entender as principais estruturas de cópia. cópia direta, cópia indireta, vários formatos de criação de cópia, de mensagens. Tem os vários tipos de história que você pode abordar dentro da sua cópia. E vai ser um treinamento fantástico. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique atento. Porque, agora no começo do mês que vem, eu vou abrir as inscrições para o cópia master. E você vai ter a oportunidade de entrar nessa primeira turma com um valor bem especial. Eu vou deixar depois o link por baixo aqui nesse vídeo. Para que você possa se inscrever. Para garantir esse valor especial assim que as inscrições forem abertas. Ok? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.